Olá, querida Paz, aqui é a Adriana de Paula, do Ministério Mel, Mulheres que Edificam Lares, Devocional 40 Dias de Oração Mães e Filhos, e hoje é o 15º dia da segunda parte deste Devocional, onde estamos orando pelos nossos filhos, com o tema Ore pelas finanças dos seus filhos. A leitura bíblica está na terceira carta de João, capítulo 1, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Quando o apóstolo João escreveu sua terceira carta ao presbítero Gaio, ele desejou que ele fosse bem sucedido em todas as coisas, em todas as áreas da vida. Gosto como a tradução King James traz uma luz ao profundo desejo do apóstolo João para a vida de Gaio. Que sejas bem sucedido em tudo o que empreendes. Ó, eu amo essa versão. Creio também que esse é o nosso maior desejo. Desejamos que os nossos filhos sejam bem sucedidos em tudo aquilo que eles empreenderem. Que os nossos filhos sejam homens e mulheres bem sucedidos. Como mães, nos preocupamos com o futuro de nossos filhos. E desejamos que eles vão bem em todas as áreas de suas vidas. Durante esse democional, já oramos pela vida espiritual de nossos filhos, pela saúde física e emocional. E hoje, iremos orar pela vida financeira. Querida, não importa a idade que os seus filhos tenham hoje. Mas desde agora, comece a orar para que eles tenham uma vida financeira equilibrada. Peça a Deus que faça deles homens e mulheres bem sucedidos. Não só espiritualmente, mas também financeiramente. No entanto, para alcançar uma vida financeira de sucesso, não basta apenas orar. É necessário observar e aplicar alguns princípios bíblicos financeiros. O dízimo é uma forma de reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar nos ajuda a alinhar nossas prioridades e a gerir nossos recursos de maneira que honre a Deus. Garantindo que nossas finanças reflitam nossa fé e devoção. A mordomia cristã envolve a sabedoria na administração dos dons e recursos que Deus nos confia. Além de ensinar e aconselhar nossos filhos sobre esses princípios financeiros, é importante também ensinar a eles o valor do trabalho e da diligência para uma vida financeira abençoada, conforme Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. No devocional de hoje, ore para que seus filhos compreendam os princípios financeiros bíblicos para uma vida financeira abençoada e os apliquem em suas vidas. Ore para que Deus abra as portas financeiras para os seus filhos e que eles sejam sábios ao lidar com as finanças. Ore também para que a falta ou o excesso do dinheiro não venha os afastar de Deus, como diz em Provérbios capítulo 30, versos 8 e 9. Ore para que eles tenham discernimento sobre os orçamentos, para que sejam bons administradores do dinheiro e tenham o coração aberto para a obra do Senhor. Ore para que eles entendam que é necessário buscar e colocar Deus em primeiro lugar, para que o sucesso em outras áreas da vida seja consequência de um relacionamento abençoado com o Senhor. Amém? Oremos, querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de devocional, por mais um dia onde nós estamos na Tua presença, orando, clamando, intercedendo pela vida dos nossos filhos. Já oramos pela saúde física, pela saúde emocional, pela vida espiritual dos nossos filhos. E hoje nós estamos, ó Deus, nos colocando diante da Tua presença pela vida financeira dos nossos filhos, ó Pai. Nós consagramos a vida financeira dos nossos filhos a Ti, ó Deus. Senhor, eu oro para que o Senhor traga no coração de cada mãe o entendimento de que elas precisam viver, ó Deus, os princípios financeiros para poder, então, ensinar os seus filhos, para, então, aplicá-los na vida diária, tanto delas quanto de seus filhos, ó Pai. Que cada mãe, Senhor, venha entender que as bênçãos do Senhor estão atreladas aos princípios financeiros que foram, Senhor, mencionados no dia de hoje, Senhor. O princípio do dízimo, de entregar ao Senhor tudo aquilo que é Teu. O princípio, Senhor, de buscar o Senhor em primeiro lugar, porque as demais coisas são acrescentadas quando nós o buscamos em primeiro lugar. E também o da mordomia cristã, de administrar os dons, os talentos e recursos com sabedoria, Senhor, que possamos colocar em prática nas nossas vidas, para que os nossos filhos aprendam pela prática, aprendam, Senhor, pelas nossas ações e atitudes a serem, Senhor, bons mordomos, a buscarem a Deus em primeiro lugar e a serem dizimistas, ó Pai. Que os nossos filhos possam compreender e entender esses princípios e colocar na vida prática, Senhor, para que a vida financeira deles sejam abençoadas, para que eles sejam bem-sucedidos financeiramente. Também eu oro para que os nossos filhos sejam diligentes, trabalhadores, para que eles busquem, Senhor, o pão de cada dia com integridade, com honestidade. Livre, Senhor, os nossos filhos de uma busca financeira, desonesta, fácil, mas que os nossos filhos possam, Senhor, buscar a vida financeira, o sucesso financeiro, com sabedoria, com honra, para que eles honrem o Teu nome, Senhor, em suas escolhas, em sua vida profissional, através da maneira que eles ganham o dinheiro, que eles conseguem, Senhor, os seus recursos financeiros, ó Pai. Ó Deus, também eu oro para que o Senhor dê sabedoria aos nossos filhos, para eles lidarem com as finanças. Senhor, que o dinheiro não os domine, que o dinheiro não seja o Deus dos nossos filhos, ó Pai. Não, Senhor, não, Deus, mas que eles sejam o Senhor do dinheiro, que eles dominem e administrem o dinheiro para a glória do Teu nome, pois a Tua palavra diz que não há como servir a dois senhores, não há como servir ao Senhor e servir o Deus do dinheiro. Não, não há como servir, ó Pai, a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Ó Deus, que os nossos filhos Te sirvam de todo o coração e coloquem o dinheiro no Seu devido lugar, e coloquem o Senhor no Seu devido lugar, que é em primeiro lugar, pois a partir do momento que eles entenderem esse princípio, ó Deus, a partir do momento que os nossos filhos colocarem o Senhor em primeiro lugar, então o sucesso em outras áreas da vida será uma consequência, Senhor, de um relacionamento abençoado que os nossos filhos terão com o Senhor. Ó Pai, eu Te agradeço e já oro para que o Senhor abra portas financeiras, portas de emprego, para que os nossos filhos sejam empresários, sejam profissionais liberais, que tudo aquilo que eles fizerem, Senhor, a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida deles, e também para que os nossos filhos sejam canais de bênção sobre as nossas vidas, que os nossos filhos possam cuidar, Senhor, dos pais na Sua velhice, cuidar dos pais nas Suas necessidades. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Esse devocional é a leitura sublinhada e comentada do livro 40 dias de oração, mães e filhos. Se você ainda não adquiriu a sua cópia, adquira agora mesmo no site da Mel. Para isso, acesse loja.mulheresquedificamlares.com.br ou pelo Instagram mulheresquedificamlares.com.br Um beijo, fica na paz. E aí O que é você? Amém.